Tchê, a gente tem uma peça que normalmente é muito bonita, decorativa e tal, mas acho que muita gente não sabe exatamente porque, como, onde, quando utilizar, que é o famoso decanter. Tem até importadora famosa aí com o nome de decanter, a gente fazendo uma propagandazinha. Mas o decanter é uma peça que, dependendo do produtor, pode ser assim maravilhosamente bonita, mas ela tem até uma função super importante. O decanter tem basicamente duas funções. Uma é o decantar, daí seu nome. Se tem um vinho que tem muita borra, se ele está dentro da garrafa e está mexido na hora que virar, a borra vai vir junto com o vinho. Uma forma de evitar isso é colocar no decanter, aí com cuidado vai virar o decanter. Normalmente se usa uma luz, quer dizer, tradicionalmente era uma vela, mas hoje vai botar um celular ali, resolve, para ir vendo quando está chegando a borra e vai colocando. Chegou a borra ali, pá, segura e não coloca mais. Então essa seria a função tradicional do decanter. Uma outra função, como ele tem aquela superfície grande, o vinho ficar em contato com mais oxigênio, é oxigenar o vinho. Então para um vinho que a gente queira dar uma oxigenada nele, o decanter vale super a pena usar. Agora, se eu pego um vinho velho, quer dizer, se ele tem muita borra, porque é um vinho velho. Um vinho velho já está, já teve um processo de oxidação ao longo dos anos dentro da garrafa, já está muito evoluído. Então um vinho desses ter muito ataque de oxigênio pode não ser muito boa coisa não. Então, por exemplo, eu não gosto de abrir um vinho velho de decantar. Por quê? Porque vai entrar muito oxigênio, o vinho já é oxidado, vai acelerar esse processo. Exato, e pode prejudicar bastante a tua análise sensorial do vinho. Então, se ele tem um problema de borra, quais as alternativas que eu tenho? Você vai beber o vinho, é um vinho meu, é bem em casa, eu pego ele, um dia antes eu ponho ele na vertical, na adega, em cima de algum lugar, deixei na vertical. Um dia já vai ser o suficiente para decantar, depois vira a garrafa com cuidado, provavelmente não vai ter problema. Outra coisa que pode acontecer é a rolha, quer dizer, um vinho velho pode esfarelar a rolha, cair a rolha, como se faz para se livrar dessa rolha? Aí não é o decantar que vai te dar, mas um padorzinho resolve. E outra coisa é aquele saca-rolha de pinça, quer dizer, para um vinho velho, um saca-rolha de pinça, as pinças entram do lado, a rolha a gente gira e a rolha sai sem esfarelar, sem que seja perfurada. Isso também ajuda bastante a não ter problema com a rolha. E vinho novo? Vinho novo sim, quer dizer, vai beber um vinho. Porque tipicamente quando a gente fala, o pessoal fala, não, só vale vinhos antigos, não vale a pena decantar. Mas não, né? Na verdade, para mim é o contrário. Se eu vou beber um vinho novo, eu sei que ainda tem um grande potencial de envelhecimento, quer dizer, não é um vinho maduro. Eu quero beber, então eu deixar em contato com o oxigênio, vai dar uma oxigenada, vai acelerar esse processo, quer dizer, vai conseguir tirar um pouco mais de aroma do vinho. Então, neste caso sim, vale a pena usar o decantar. Então, eu só uso o decantar para vinhos novos. Para vinhos velhos, eu faço o que a gente falou, eu tento evitar a borra, deixando a garrafa em pé, ou até mesmo usando o empador, também pode usar para isso. É verdade, o empador já resolve bem. Então, não aconselho a decantar vinhos velhos. Decantem vinhos novos, que valem a pena, né? Se você tem um grande vinho, é novo, vale a pena dar uma oxigenada nele. Até abre, coloca um decantar e pode esperar um tempinho, não beba imediatamente. Dá um tempo para ele abrir. E se você gostar de peças decorativas, vale a pena investir no decantar como uma peça decorativa super bonito. Mas eu uso o decantar para vinhos novos, eu uso o decantar. Não uso ele para decantar, mas eu uso ele para oxigenar. Para oxigenar, exatamente. No caso, apenas vinhos novos. Em os velhos, eu evito decantar. No teu caso, a oxicanta. É isso aí. Está curtindo o nosso vídeo? Então, nos ajude a criar mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários.